Música 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 Cobra dentro da rádio Nossa, que lindo Maravilhoso Maravilhoso Fica tudo assim, aquele coiogo Que lindo Que coiogo Música 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 Que negócio de braço Música A gente viu Será que é? Música Alguma coisa que cai das árvores Música Música Peixinho tem Nossa, que lindo Com o sol assim Cadê? Ah, ainda tem um pouquinho ali Borboleta Acho que dá pra ver daqui É aqui Aquela gente que é dolo É suja Materiais Ah é? Deixa eu ver Nossa, e é mesmo Nossa, que quartinho bonito Pra guardar Seria bom aqui Ter branco Que nada mais Balanço? Não, uma rede Uma rede Ah não Hamoku Uma rede aí você dorme a cara todinha É É, perfeito Tá movimentada agora, né? Cheio de criança Cheio de criança Então agora a gente tá indo pra casa dela pra almoçar Pra jantar Pra jantar Olha gente Que vista Que vista bonita, hein? Pôr do sol lindo E a vista Entre as casas que você vê Qualquer lugar Também linda Assim, ó Azulzinho Mar, céu Rosa Muito tranquilo aqui Muito tranquilo essa cidade Muito gostoso Olha o menininho ali, ó Ai, que lindinha, né? Ai, que lindinha Ai, que lindinha Ai, que lindinha Reto Quem, quem gosta de carro esporte Corre Iogurte de açaí Iogurte de açaí A minha bichinha aqui Queria Eu dava um Um potinho de iogurte de açaí Ela comigo Quero mais Não, já tá bom só esse potinho Não, não quero mais Então ela comia dois iogurte de açaí Quase todo dia Nossa E tinha que comprar iogurte no mercado Lá no Pará é normal ter iogurte de açaí Porque é lá mesmo Na minha cidade Que tem a fábrica do iogurte de açaí Hummm Né? Não vende fora Lá na minha cidade Come salgado Hum? Com doce Com açaí? Com açaí Com açaí? Com açaí Com açaí Hummm Mas come com... Come com... Não, não come com granola, não Que não... Não, que paraense... Que? Com o... Com o leite... 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 Eu vou acabar com vocês Hummm 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 Não, não... 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 Os paraense não gostam, né? Não... Pessoal coloca no Instagram, né? Olha essa aí Olha que gostoso É essa... Uma granola aí dentro Os paraense aparecem Nos comentários EI, para com isso Tu tá doida Um negócio de granola Tá estradando açaí A primeira vez que eu come açaí Foi tipo sorvete, sabe? Aquele que você come com colher Creme de açaí Era... Era açaiteria Era açaiteria Era creme assim com colher? É... Como se fosse sorvete Então acho que não é sorvete Era creme Não sei Acho que era creme de açaí É que a gente só comia Acho que... Essa vez que eu tô no Brasil Ai coloca... Paçoca... Verde de milho Leite condensado Corango Não... Para minha fé Para! 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 Feijão tá a mesma coisa, né? É, né? O feijão, né? Feijão... Outro lugar... O feijão lá do Pará É diferente do feijão de São Paulo, né? Ah, é? Ah, é? Como é que é o feijão de São Paulo? Ah, é marronzinho E coloca em cima da rua Não, mas o que é que tem dentro do feijão? Bacon? E o que é mais? Só? Salsicha? Não, linguiça? Ah, não tem nenhuma verdura? Nada? Hum... Não... A gente coloca aquela folhinha, né? Para dar cheirinho, mas só? Hum... Lá o nosso feijão é assim A gente cozinha o nosso feijão Aí coloca a batata Coloca a cenoura Se tiver cabotinha larga ali Cabotinha lá dentro Sério? Aí faz um molhozinho assim Tipo cebola Corta cebola É... Corta cebola Tomate E alho Aí faz um refogadozinho Aham Esse alho tem sal, né? Aí joga dentro do feijão Aham Esse refogado Aham Pra dar o gosto, né? Aí coloca folha de louro Aí coloca cenoura, batata Se o que tiver aí Eu coloco lá dentro Chuchu Já viu? Chuchu? Já ouviu falar de chuchu? Sim, sim, sim Coloca chuchu lá dentro Quem gosta de carne Gosta que coloca a carne também Eu sei que coloca... Parece o carne Parece o carne Parece o carne Parece o carne Coloca cebola, alho Coloca Isso, gente Mais cabotinha A gente coloca... Abóbora, chuchu Isso Você olha assim O feijão tá todo recheado Parece... Nossa, mas parece gostoso A nossa culinária de lá do Pará e do Amazonas Você faz o feijão assim, né? Ai, que legal Quero experimentar Ah, você gosta de feijão? Gosto Gosta Hummm Eu não gostava É Do marido também não Ai... Eu sou pã Meio sou pã Aqui pra japonês acho que é estranho Feijão Feijão Tipo feijão Mas não ficava brossinho não? O caldo? Ah, não, não É que o que ele tinha na cabeça Tipo, é aquele feijão Feijão Ou então aquele feijão amassado que coloca nos doces Hummm Ele nunca viu um feijão assim Com... Com líquido Hummm Hummm Com arroz E salgado, né? E salgado Hummm Ah sim Não gostava Não gostava não Agora adoro Hummm E o marido também não gostava por causa do... Do... Do cheiro verde Sabe o que é cheiro verde? Hummm O que é cheiro verde? É coentro Hummm É coentro em São Paulo Hummm Coloca dentro do mundo Eu odiava isso Hummm E... E... Cominho Também Tinha casa que ele comia Ele colocava Ai, que custo horrível Eu ia pro experimentar Tinha cominho no feijão, né? Então ele não gosta, né? Hummm Aí eu fazia de tudo Pra enganar ele Pra poder comer o feijão Lá no Brasil, né? Aí o que que eu fazia? Colocava careco dentro do feijão Ah, combina bem Combina bem Ficou uma delícia Tá descendo Tá descendo Tá descendo Dá um toque assim Só pra enganar ele, sabe? Aí a palavra, na verdade, pra olhar, pra ver, para ver, para ver, pra frente, pra ver, pra trás. Só que essa aqui não é pra ver, pra ver. Mas tem gente que fala mesmo, é, ah, vem aqui ver uma coisa pra ver, pra ver isso aqui. Você tava falando de uma, um desse jeito de falar, da sua cidade, lá de Kagawa, que fala, é, Onaka Okita, que a barriga acordou, que significa, tô cheio, que tá cheio, tô satisfeito. Da onde essa palavra? Da minha província. Ah, é? Como é que é? Como é que é? A gente não vê que eu não entendo, né? Onaka Okita, né? Onaka Okita, é Okita-ter-la-cordô, né? Então a gente fala, assim, Onaka Okita. Em sentido de, eu tô satisfeito. Ah, eu tô satisfeito? É. Eu tô cheio, mas a barriga acordou, é? É. Aí qual que era o outro que você falou? O outro? Onaka Okita. Onaka Okita. Perdeu a água, a água perdeu. Nizuga Makita. É. Nizuga Makita, a água tordeu. A água perdeu o quê? Seguinte o que é que é? A água saindo da copa, né? Ah, tá. Pra ver. Nossa, quanto tempo que eu não como? Pra ver. Acho que eu comei a primeira vez, né? É a primeira vez, eu acho. Pra ver, é bem brasileiro, né? É. Pra ver. Só pra ver, também. Não é pra comer, não. Ai. 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 Você experimenta. Você tem mexinho. do? Oishii? É gostoso. Muito gostoso. Tem, tem o biscoito. Tem, tem o biscoito. Ah, gostoso. Gostoso, né? Biscoito, o creme, biscoito, creme e o namakrim. Leite condensado Creme de leite Leite Essência de baumilha E cozinha Nossa, que gostoso Eu adoro creme assim Ai, que bom, mano Que eu acertei Minha vez de comer Pra ver Pra ver Vou lembrar isso Tem gente que faz o chocolate também Tem vários sabores É Gostoso Gostoso Doce engorda Doce brasileira, assim, eu gosto Doce brasileira As vezes fica de pão Do nada Saldade do Fica consagrado Doce brasileira Ele fica no Instagram Sem comer doce No Instagram Vendo as pessoas que fazem doce Aqui no Japão, sabe Aí fala Eu vou pedir Mas eu não peço Porque eu vou comer sozinha Porque ele come Mas ele come um pouquinho, assim, ó Ou então até come Só que é grande É muito, né Pra ver as pessoas Eu não compro Ah, não gosta muito Dos doces do Brasil É, depende É muito doce É muito doce Depende do doce Meu marido também fala Que tem coisas É muito doce Não dá pra ele comer Tipo Gelatina, assim Ele gosta bastante Ah, gelatina, né Agora, quando é tipo Igual que a gente tava falando Aquele brigadeiro de padaria Ah Aquele lá é muito doce Até eu não gosto Porque esse brigadeiro de padaria Eles fazem com leite condensado E o achocolatado O achocolatado É que faz o que? É que é Cocoa, né Só que o cocoa já tem muito açúcar lá dentro Tanto que a gente usa o cocoa E não coloca açúcar Só o cocoa, né Então já coloca um cocoa Açucarado Dentro do leite condensado Que é açúcar puro Já é Não tem como O doce vem aqui, ó Você come Chuta O doce Doce, assim Chega a ser enjoado, né Dá enjoo É, mas ele é dada Muito doce Muito doce Acho que todos os japoneses Ficam Assustados Nesse nível de doce Mas o meu brigadeiro Eu não uso a chupolatada Eu uso Chupolatinho O chocolate 100% natural O cocoa meu Aquele que você come é amargo 100%, né Aí fica tchudo aí Às vezes você quer esse doce, né Você quer o da padaria, é? Não, mas eu acho que me tá mudando um pouco O pardá? É, acho que se fosse um ano atrás Eu ia falar assim Que eu adoro Mas agora Eu acho que já ficou Acho que eu prefiro tipo o seu Tá mudando um pouco Eu acho que a gente Tanto que ele fala Muito doce Muito doce Muito doce Que eu acho que tá entrando Na minha cadeira Agora tá gostando Desse doce, né? Mas bolo Pode à vontade Bolo com creme De fruta Doce de abacaxi Doce de leite Adoro Goiabada Você gosta de goiabada? Você gosta de goiabada? Goiabada? Ah, comi, comi Gostou? Gostou? Ah, você É bem Você É bem Da você Aqui a gente coloca no pão E tosta E come de manhã Tem um chocopã Pega o chocopã E corta os filezinhos assim de goiabada E coloca no chocopã E corta pra tostar, né? Não, com o pão eu já comi Mas eu nunca comi assim Tostado Tostado Ele derrete um pouquinho Ele fica bem molinho Porque ele tá duro na geladeira Você coloca na geladeira ele fica duro, né? E quando coloca no tosta Ele vai amolecendo E você aproveita e pode passar a faca assim Que ele já espalha pelo pão Que ele tá Gostoso, né? Fáfio da manhã Por aqui, né? Ah, ele gostava ali Cadaria Porque recebe, né? Ah, é? Pão francês, mortadeira Gostoso Pão francês, quentinho, né? Quentinho Quentinho No Brasil, eles acordam cedo, né? Pra fazer o... Quer dizer, o brasileiro Ele vai cedo na padaria Pra comprar pão, né? Já que no Japão A padaria abre Júdia, né? Já que da nossa pão Nós abriamos Júdia Tem uma... Uma... Uma porta Outra porta E outra porta A porta A neve vai até aí Vai, até aqui Nossa Outro dedo Do asfalto tem que a diferença, né? É, a gente vai fazendo assim Fazendo assim, tal Aí vai ficando aqui Uma paredinha Nossa Lá em casa tem essas lanterninhas Pra ver o nível do arroz Nível do arroz? Como assim? Tipo assim, você coloca Vê as canequinhas Eu tenho que ver o nível da água Ah, isso aqui? Nossa 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 8h50 da noite Agora Gente, a gente tá indo pra Nosso hotel Paisagem linda Tempo lindo Pessoas maravilhosas Estrelas Nunca imaginei fazer parte De uma tour de estrelas Primeira Acho que é a melhor estrela Que eu vi Em toda a minha vida, né? Foi melhor Graças a A nossa amiga brasileira Que a gente conheceu aqui Não imaginava Realmente não imaginava Encontrar nessa ilha Brasileira Brasileira Morava Muito legal Nossa Tô tão Eu tô muito feliz Tô muito feliz Muito feliz Muito feliz E agora Eu tô quente Meu coração quentinho Meu corpo quentinho Eu entrei no ofuro A gostar mais É isso E agora A gente Deixar, né? A gente vai dormir Feliz Mas eu vou roncar, né? Como sempre Ele também acordou reclamando Helena, você ronca muito Não é? Não é? Tchau, gente Boa viagem Gente, brasileiros que conhecem os dois aí Maravilhosos De curtir e Ana Convindam eles Fala com eles Pegam eles De volta pra casa Tchau Muito obrigada Tchau 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 Tchau, boa viagem!